Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado mais um furto. Essa vez, a ação aconteceu na região central aqui do município, em uma oficina. De acordo com as informações, o indivíduo entrou na oficina e acabou subtraindo, furtando, uma caminhonete relux. A ação aconteceu na madrugada da última quinta-feira. Porém, o que ele não esperava é que toda a ação dele, desde o início da entrada aqui na oficina, estivesse sendo registrado pelas câmeras de segurança. Nas câmeras de segurança é possível ver o momento que ele adentra aqui na oficina, mexe com a caminhonete, funciona a caminhonete e sai e vai embora. Nossa equipe de reportagem procurou aqui o proprietário da oficina, também os colaboradores da oficina, mas ninguém até o momento quis se pronunciar quanto ao assunto, até porque ainda está sob investigação. A caminhonete até agora e o suspeito também, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, não foram localizados ainda. Nós procuramos também a polícia civil aqui do município, que está nas investigações. Eles também não quiseram se pronunciar, até porque ainda está sob investigação. Porém, houve-se ontem comentários, relatos, que a caminhonete estaria no município de Jiparaná, o município central do estado de Rondônia, porém também essa foi descartada, até agora não foi localizado, nem a caminhonete, como eu disse, e nem o suspeito. As investigações da polícia continuam para realmente capturar o suspeito e recuperar a caminhonete que foi roubada na oficina aqui no município de Rolim de Moura. Obrigado.